Eu volto aqui, a gente vai começar uma série Eu volto aqui, esse bando de doido Tão quebrando tudo Fala galera, que é o Electron Nesse vídeo a gente tá aqui estreando Uma série Estreando uma série Com esse bando de doido Pra gente tá fazendo aqui uma cooperação Uma super E aí Eu sou o Ninho Opa, que eu esluo Fala galera Eu sou o Ninho Eu sou o Mr Aqui ó Fazer um caminho aqui Eu ainda caí Ó, a gente tem que fazer uma picareta Três madeiras Eu quebro essa ponte, amigo Ó, tem esse localzinho aqui Que é justamente pra gente pegar essas pedras Tem que pegar seis Aí o bom é que a gente já vai cavando uma caverna Eu não consigo colher Não, isso aqui tá maduro Eu vou quebrar Tô nem aí não Uai Heavy É Coelho cinco trigos Eu vou quebrar Tô nem aí Vou quebrar aqui Nossa, coelho Ah, mas não vai Ah, eu roubei o trigo dele Ah, bem feito Pronto Agora a gente precisa, ó Plante É Cinco E cacete Agora eu me apri Preciso de uma mais aqui pra missão Vou roubar Eu vou roubar Vou roubar a semente dele Eu sou ladrão, rapaz A semente que eu dei pra ele Eu vou roubar Aqui, ó A gente mexe com a estompicidade, entendeu Ó, a gente não é besta Tão bugada Porque tão aparecendo os ícones aqui Não era pra aparecer esses ícones aqui Creio eu Na minha época não aparecia Pelo menos Será que eu sou velho? Eu não sei, cara Olha aqui, ó Como tá bugado Tá aparecendo como se tivesse trigo plantado aqui Eu sei que eu vou plantar aqui de volta Pronto Agora a gente tem que ir pro hub Né? Né, jogo? Ok Eu vou saber o que é talcto Talcto é falar Tocar Ah, tem ali, né? Exatamente Tem que pegar Quinze Stony Rocks Rock 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 Eu terminei aqui a primeira missão Pense numa missão chata de fazer Você quebrar quinze pedras aqui Não só pegar quinze pedras É você quebrar quinze pedras Tanto que eu peguei cento e cinquenta e duas pedras Precisava disso? Eu acho que não Mas Fazer o que, né? Agora a gente tem que craftar uma picareta de pedra Então vamos ter que voltar lá para a nossa ilha Não, olha o chat Não quero, eu não queria não, mas acho que estou muito na frente Cento e cinquenta ferros, cento e carvões Blá, 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 blá Tem um mesmo é, tu consegui comprar seis carros arrastados Já pegou lá, vim, cinco economia Eita, parma de lá, então Mano Esses caras são muito rochados Olha Olha a mente do rochador Olha os negócios que os meninos já tem Eles fizeram já uma bigorna Então eu vou dar ela, né? Eu preciso de dez pedras Dez Dez pedras Dez madeiras Vou fazer aqui E vai faltar cinco ainda Eu preciso fazer um orc bench Porque eu fico pra lá e pra cá Esquentar aqui alguns ferros Posso deixar aqui esquentando um monte de uma vez Pra quem se lembra, antigamente a gente só podia esquentar três por fornaia Agora a gente pode esquentar cinquenta de uma vez E vou deixar ali esquentando Deixa eu vender a maior O que a gente pode fazer? Eu removo esse totem daqui Calma aí, que eu tenho uma ideia Aí a gente vai pegar e vai colocar um aqui E eu vou pegar os outros que estão lá na mina Pra colocar ali A gente pega esses daqui, ó Assim a gente tem uma farm bacana de ferro Todos os ferros vão vir diretamente pra cá Só ficou esse aqui sobrando Então eu vou remover Quando a gente tiver mais um totem A gente coloca ali Aí aqui, ó Quando esses totens encherem A gente só fica minerando aqui Pra farmar ferro Vamos construir agora a nossa plantação Eu fiz aqui uma ia bem básica aqui Como vocês puderam ver Aqui desse lado eu vou colocar aqui trigo Não precisa ser a coisa mais bonita do mundo E do outro lado eu vou colocar Tomate A gente vai plantar tomate aqui Pra cumprir essa missão aqui Porque tem muita missão aqui Que dá dinheiro E a gente quer dinheiro Obviamente Porque dinheiro é bom Dinheiro é fundamental Pra gente comprar as coisas Vamos lá Fazer aqui o que ele tá pedindo Que é pra craftar Uma workbench tier 1 Não sei porque ele tá pedindo isso É... Pra fazer essa daqui Não sei porquê Mas já que é pra fazer Eu fiz, né? E a gente também precisa craftar Uma... Alguma coisa de água Não sei o que é What? Eu vou pesquisar O cam A gente precisa fazer isso daqui Que normalmente a gente usa Pras flores E eu acho que era pra quem Deu me pedindo isso Que era o froco, né? O froco Sei lá como é o nome do cara Ah, não A gente pode usar Pra aguar Os tomates Olha que eu não me lembrava disso Eu não me lembrava disso aqui A gente pode aguar as plantas Pra crescerem mais rápido Olha Eu me esqueci totalmente disso daqui E é com o começo dessa aí Que é fenomenal Com o começo dessa série Que eu finalizo esse vídeo Tem dois vídeos aqui pra você assistir Carlos já tem o próximo episódio Dessa série Tá aparecendo aqui também Te vejo em um dos dois vídeos aqui Ou no próximo E... Fui! Tchau 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 Tchau